O meu lance é paqueirar as gatinhas no salão A gata gostosa com o dedo na boca, rebolando até o chão Faz uma cena, tão obscena, que rebola a noite inteira Fico tremendo, só te querendo na melô da penteceira O meu lance é paqueirar as gatinhas no salão A gata gostosa com o dedo na boca, rebolando até o chão Faz uma cena, tão obscena, que rebola a noite inteira Fico tremendo, só te querendo na melô da penteceira O meu lance é paqueirar as gatinhas no salão A gata gostosa com o dedo na boca, rebolando até o chão Faz uma cena, tão obscena, que rebola a noite inteira Fico tremendo, só te querendo na melô da penteceira O meu lance é paqueirar as gatinhas no salão A gata gostosa com o dedo na boca, rebolando até o chão Faz uma cena, tão obscena, que rebola a noite inteira Fico tremendo, só te querendo na melô da penteceira Fico tremendo, só te querendo na melô da penteceira Fico tremendo, só te querendo na melô da penteceira Legenda por Sônia Ruberti